O que quebraria o seu negócio? Acho que essa é uma reflexão que todo mundo pode fazer. Tem que fazer. Porque eu acho que traz senso de urgência, te traz cobertura de pontos fracos, isso é sensacional. Então a gente faz isso anual, olha isso, aí olha o orçamento, no outro ano, cada área, o orçamento, quem faz galera? Isso aqui é uma dica para o teu time, quem tem que cuidar do orçamento é o gestor da área, não é o financeiro? Não cara, o financeiro ele vai compilar os dados, mas quem vai cuidar do orçamento é o cara, porque quem sabe aonde pode economizar é quem está na ponta. Aquele cara que desperdiça um clipes, que desperdiça não sei o que, ele tem que ver o que está custando. É fácil você chegar e falar assim, eu estou precisando de mais gente. Você já olhou o teu orçamento? Você sabe quanto você gasta com pessoas? O cara não tem essa noção, então quando você coloca lá, o cara vai ver quanto que é o salário, quanto que é o FGTS, quanto que é não sei o que, quanto que custa, quanto que é férias, décimo terceiro, mais não sei o que, quanto custa o espaço, um computador. Eu falo, você realmente está precisando de mais gente? E o gestor da área, ele é dono da área dele. Exatamente. Ele tem que ser um intraempreendedor, isso é ótimo, eu acho que além, eu acho que tem também ali um mal entendimento em relação, não somente a quem cuida do orçamento, que as empresas interpretam errado, não, quem cuida dos custos da empresa é o financeiro, não, é cada gestor. Cada gestor. E digo até mais, cada colaborador também. Sabe o que a gente faz lá? Uma das metas, dos objetivos estratégicos é o cumprimento de orçamento. E assim, se ele conseguir de alguma forma reduzir, ele é pontuado por isso. Cara, a gente fez isso, você não tem noção, teve um ano, quando eu implementei, sabe quanto que eu economizei em um ano? 600 mil reais. É muito dinheiro. É isso que você está ouvindo mesmo, 600 mil reais só de tirar o orçamento do financeiro e separar para o time. Fala, olha o orçamento, veja onde pode ir. E assim como as empresas erram achando que é o financeiro que cuida do orçamento, elas também erram, às vezes achando que é o RH que cuida das pessoas. Também não é. Não é, é o gestor. É o gestor. As empresas têm que entender que existem as áreas de apoio, que é financeiro, um escritório de processos, um RH, e essas áreas são apoio para o protagonista, que são os líderes da operação. Então quem cuida de pessoas, quem cuida de orçamento é o dono da área. Aqui vai uma dica para a galera que eu gosto. Se você está tendo um problema de turnover em alguma área, o problema está no líder. Pode ter certeza. Eu falo assim, sem pensar, porque lá hoje a gente tem quase 250 colaboradores. Cara, é batata. Começou, sai um, sai dois, sai três da mesma área, turnover, não sei o que. Eu falo, o problema está no líder. Pode analisar, está acontecendo alguma coisa, tem alguma pressão muito alta, tem alguma coisa errada com a liderança. Não tem a ver com o colaborador. Eu concordo. Quando você tem um problema isolado numa área, talvez é mais sobre o colaborador. Quando esse problema é generalizado, talvez é mais sobre o gestor. Então tem que sempre estar antenado com isso. E a gente faz isso. Aí uma vez por mês a gente acompanha se isso está acontecendo, abro o DRE para todo mundo, para todos os meus estratégicos, para a galera saber quanto está dando de resultado, onde a gente... Então você tem uma gestão transparente. Total, total. Eu gosto muito disso. Gestão transparente, participativa. Porque eu falo assim, como que eu faço para engajar um colaborador? Você ouviu essa pergunta ou não? Sim, demais. Bom, engajar o colaborador é simples. Primeiro que você tem que dar autonomia. Deu autonomia para o cara, ele está sendo engajado. Reconhecimento. Engajamento. Autonomia. Reconhecimento do cara. E participação. Participação no resultado. Certo? Então, pô, eu dei essas três coisas. Autonomia, reconhecimento, pode ser monetário ou não. E a participação é o seguinte, é ouvir o cara. É o cara falar assim, pô, eu estou com uma ideia de fazer isso, não sei o quê. Você pegar a ideia do cara. Isso é engajar o cara. Você dá essas três coisas para ele, é um cara que fica engajado. Eu acho que tem também a força da participação no resultado. Eu, pelo menos... Não, então, lá a gente faz isso, que é o reconhecimento. Eu tenho reconhecimento. O que eu faço lá? 25% PLR. Time todo. Todo mundo, 100% da empresa. Você distribui 25% do lucro. 25% do lucro. E você distribui isso em forma de múltiplos de salário? Não, mano. Deu 25%, é 25%. O que define quanto que o cara vai puxar do PLR, aí tem algumas coisas. Primeiro, o quanto que aquele cara é importante para o todo. Como que eu defino isso? Marcos, o Marcos é 10%. Se ele é 10%, quanto que é o fulano? E a gente vai organizando a... Criando um score ali das pessoas. Das pessoas. Depois disso, a gente tem os indicadores. Quais são os indicadores que a gente usa para todo o time? Primeiro, cumprimento de orçamento. Por quê? O que é lucro, gente? Receita menos despesa. Ponto. Então, primeira coisa, tem que cumprir o orçamento. Estourar o orçamento, vai ser penalizado. Segunda coisa que a gente olha, o resultado é a equipe que o cara está. O cara tem o senso de trabalhar em time. O time tem que estar entregando. E o terceiro, indicadores individuais. Certo? Então, são essas três coisas. Para destravar o PLR, nós temos uma meta mínima a ser atingida pela empresa. A nossa meta mínima está linkada à EBITDA. Tem gente que gosta de pôr margem, tem cara que gosta de pôr lucratividade. Eu prefiro pôr EBITDA, que para mim é um número que para mim é importante. Atingiu aquele mínimo? Atingiu. Vai ter PLR. Aquele PLR vai de 0 a 25%, dependendo da performance que a gente conseguir atingir. Perfeito. E aí é transparente. Acredito muito nisso, porque aí você transforma de verdade o colaborador em intraempreendedor. Exato. Ele participa do lucro, participa do resultado. Uma reflexão que eu faço é a seguinte, Gustavo. A gente paga comissão para o vendedor vender mais, não paga? Claro. O nome disso é uma remuneração variável por desempenho. Você chega no teu vendedor e fala assim, cara, se você vender tanto, você tem um percentual, você vai ter um comissionamento. O que eu estou dizendo para o vendedor? Você tem uma remuneração variável. Sim. Por que a gente não paga comissão para a empresa inteira? Tem que pagar. O que é a comissão para a empresa inteira? É o PLR. E o que a gente tem mudado, que eu acho que é legal, é o seguinte. Hoje eu, além de remunerar o meu vendedor dessa forma, eu remunero todo mundo envolvido que faz ele vender. Então, o cara que faz o tráfego também vai ser remunerado. O cara que faz a copy. O cara que faz a landing page. Todo mundo. Por quê? O vendedor vende se tiver lead. Agora, se o lead for ruim, não vende. E essa eu não sei se é uma guerra que fica entre o vendedor e o pessoal do marketing. O lead está ruim. Não, está pouco lead, está muito lead. Vamos fazer o seguinte. A comissão é o seguinte. O vendedor tem a comissão. Mas tem uma comissão que não é só do vendedor. É do time que faz o negócio acontecer. Então, pô, o lead está bom? Tá. A gente está conseguindo a taxa de conversão que a gente está? Tá. Então, vai ter comissão também para esse cara. Mas agora, quando você bota o PLR, você já está meio que comissionando todo mundo, de alguma forma. Num olhar mais amplo de remuneração variável, né? Eu acho que é legal porque incentiva todo mundo, cara. Sim. Porque, por exemplo, o cara que cuida do café ganha. Isso. Como eu faço aqui, né? A gente criou três metas para o ano de 2021. Cada meta tem dois indicadores, que é faturamento e margem. E se a gente bater a meta 1, todos os funcionários ganham três múltiplos de salário. Se a gente bater a meta 2, todos os funcionários ganham cinco múltiplos de salário. Se a gente bater a meta 3, todos os funcionários ganham sete múltiplos de salário. Por que eu gosto muito do múltiplo de salário? Porque eu acho que ele traz um senso de justiça. Porque vamos lá. É, ele é basicamente isso que eu falei, né? Quando você fala, o cara é 10, o cara é 8, você acaba nisso. É, porque quanto maior o salário da pessoa, maior é a responsabilidade. Mais importante ela é para a empresa. Mais importante ela é. Então, quando eu falo assim, você ganhou três vezes o seu salário, você ganhou três vezes a tua responsabilidade. Se a tua responsabilidade é 10 mil, você ganhou três vezes 10 mil. Se ela é 2 mil, é três vezes 2 mil. O que eu não gosto é limitar. Sabe? Isso que é, tipo assim, limitado a X. Não, cara. Se a gente quer fazer um negócio crescer para caramba, não tem que ter limite. Agora, eu acho que mais para a galera que está nos ouvindo, nos assistindo, mais importante que os detalhes de como a gente faz, é você ficar com a essência. Exato. Crie uma forma para que todos, ou no mínimo, pelo menos toda a liderança mais importante, participe do resultado. Sabe qual que é o jeito certo? Começar. Boa. Esse é o jeito certo. Faz enxuto, faz simples. Cara, começa. Começa. Cara, eu vou fazer desse jeito um pedacinho. Porque é o seguinte, nunca teve. Os caras querem acertar de primeira, sem nunca ter chutado. Não existe isso. Meu PLR demorou quase dois, três anos para o negócio maturar. Boa. Boa. Aí o cara fica tentando achar o melhor jeito de fazer um negócio. Meu amigo, o melhor jeito é fazer. Boa. Faz informal. Faz 5%? Faz 5%. Faz no papelzinho. Vai fazendo. Sabe aquele cara que fica caçando, desculpa, ah não, porque eu não tenho sistema. Ah, porque eu não tenho isso. Por isso que eu não faço. Cara, faz. Se você quiser, você faz. Concordo. Ponto.